E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou tá pegando e fazendo um vídeo bem legal aqui pros senhores Que vai ser nada mais nada menos um vídeo de como abrir caixas totalmente de graça aqui dentro do Keydrop, beleza rapaziada? Pra quem não sabe, o Keydrop é um dos melhores, melhores sites pra você tá abrindo caixas, tá profitando Ou se você quiser depositar algo do tipo, se você quiser ganhar skins assim mais caras, comprar e ter um profit O Keydrop é um dos melhores sites pra você tá abrindo caixa hoje, tanto que não é nem eu que tô falando, é eu público É mais de 6 mil pessoas que tá online uma hora dessa, agora é 7 horas da manhã e já tem 6 mil pessoas online dentro do site abrindo caixa adoidado, tá? É um dos melhores sites, tá rapaziada? Você vem aqui em código promocional, utiliza o código promocional DNXSGO, você vai ganhar 5% de bônus Mais 50 centavos em dólares pra tá abrindo caixa De começo aí você já vai conseguir abrir umas caixinhas bem interessantes só utilizando esse cupom promocional DNXSGO, tá? Fora que você, além disso, você ganha 5% de bônus, né? No seu depósito, quando você pode depositar você vai ganhar 5% de bônus Você vai ganhar bônus de ouro, você vai ganhar bônus da operação que tem aqui, que é a operação da muitas skins Então vale super a pena, tá rapaziada? Só disso aí de você tá indo lá abrir E fora também que você vai participar de um sorteio de um inventário, mini inventário, tá galera? As skins principais do CSGO, tipo AK, M4, USP, essas coisas assim que eu vou tá sorteando pra vocês aí no final dos vídeos do Keydrop aqui, tá? Já que falta bem pouco, tá mano? Então se você quiser participar, tem poucas pessoas participando, então né? Vai lá e participe, beleza? Galera, eu tava abrindo umas caixas aqui, antes de eu mostrar pra vocês como abrir as caixas de graça, eu vou mostrar pra vocês o profite que eu tive aqui ontem Eu vou abrir essa caixa Joker aqui, tá? 43 dólares Eu entrei até no top, tá mano? Entrei no top aqui, ó Foi sorteado a 9 horas, eu ganhei uma gama Doppler Carambit, Factory New, beleza rapaziada? Com 43 dólares eu fiz virar 975 Então mano, você pode ver que o site é um site muito bom, justamente por causa disso, tá? Então mano, você tá ligado, né? Vamos lá, caixa diária, vamos ver o que a gente consegue ganhar nessa caixa diária Pra você abrir essa caixa aqui, você só precisa baixar um avatar e colocar um desses avatares aqui na sua Steam, beleza galera? É bem simples, não tem muito erro não Vamos abrir uma caixa dessa aqui, não sou robô Uma caixa de graça totalmente, eu já ganhei várias skins nessa caixa, vamos ver se eu vou ganhar uma coisa aqui hoje E beleza, nossa, quase mano que eu ganhei uma Covert, velho Mas ganhei aqui 0.8 dólares, equivalente a quase 60 centavos também em real Quase que eu ganhei 3 dólares, 2 dólares e quase que eu ganhei uma Skin Covert Skin Covert são skins vermelhas assim, tá? Nós temos também esse Gold aqui que a gente consegue totalmente de graça dentro do site, tá rapaziada? Que esses Gold você pode abrir essas caixas aqui e eu tenho 2 mil Eu vou tentar abrir uma dessa aqui, ó, Optimal Vamos ver qual skin que a gente pode ganhar aqui hoje, né? De graça, tá rapaziada? Lembrando que é de graça Esse aqui é um skin que só de você depositar você ganha mais ainda, tá rapaziada? Ganhamos uma Desert Eagle Directive, né? Deixa eu ver aqui quantos que vale Vale 1 dólar e pouquinho, tá? Lembrando que é de graça A gente tem mais quentinho aqui, mano Deixa eu ver se eu consigo abrir mais coisas com 500 negocinho, mano 500 eu consigo não, velho 500 é muito pouco Eu consigo, 480 aqui, ó 480 eu consigo aqui abrir uma Gold de Dignail, né? Vamos lá, só de bônus mesmo Só pra ver o que a gente vai conseguir aqui hoje Dentro do K-Drop Opa! MP9? MP9 Bioleak, mano É boa essa MP9 E as skins vêm tudo Minimaleira, mano Que legal, velho Isso é muito bacana Você pode vir no upgrade Ganhei 2 skins de graça aqui hoje, ó 2 skins de graça Você pode ganhar melhor ou pior, entendeu? Melhor ou mais ainda Eu vou tentar pegar e fazer um upgrade aqui dessa daqui Pra essa, beleza rapaziada? Deixa eu colocar o Roll desse lado aqui Que eu tô achando que vai vir pra cá Vamos ver se vai dar bom Deu bom, rapaziada Parou, 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 parou Beleza, tá no safe, ó Pegamos a Desert Eagle Desi Desert, né? Foi pra uma USP Ok Agora eu vou tentar fazer um upgrade bem maluco aqui Essa MP9 Pra uma 10x aqui, tá? 10x aqui E vamos ver aqui, mano 10x é coisa pra perder mesmo, tá rapaziada? Mas se der bom, deu Mas é, não deu agora Tudo bem Mas, querendo ou não Saímos com uma skin de 2.20 dólares, tá? Lucrando bastante A gente pode tentar fazer outros upgrades aqui, rapaziada? Eu acho que vou até tentar Porque não quer saber, né, mano? Quem sabe dá bom pra gente, né? Eu vou tentar mais um upgrade Vou tentar pegar e sacar aqui Eu não vou garantir que vai dar bom Porque é complicado, né, rapaziada? Já caiu do lado de uma vez Eu vou tentar desse lado aqui agora, mano Vamos ver se vai dar bom E deu bom, rapaziada Beleza Tão tranquilo Tão tranquilo Já saímos com 5 dólares Totalmente de graça, mano Beleza Vou deixar sacar aqui pra mim Me sacar depois Maravilha Maravilha Skins totalmente de graça É aonde? No K-Drop, mano 5 dólares Poderia fazer mais um upgrade? Poderia Com certeza Mas, né? Não, deixa quieto Agora eu vou Só pra gente finalizar o vídeo mais ou menos Eu vou pegar e vou tentar abrir uma caixa do Joker Porque essa caixa do Joker Eu tava vendo aqui, rapaziada Vocês podem estar dando uma observada Que a maioria das skins que estão aqui Paga, mano A maioria das skins A única skin que não paga É essa 5 em 7, tá? A maioria das skins que não paga É essa 5 em 7, mano Só isso O resto tudo é Profit Praga Tudo, 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 tudo Tudo aqui dessa caixa é Profit Então vamos abrir uma aqui Deseja sorte aí pra mim nos comentários E se você tiver condição de abrir Ah lá, mano Eu tô falando, rapaziada Uma Cavulcon, velho Tá que deve ser desgastado Então paga, paga 50 dólares, mano 50 dólares, velho Vou abrir mais uma Eu vou abrir duas agora, rapaziada 87 dólares Vamos ver se vai dar bom 87 Qualquer skin que não seja a 5 em 7 Que cai, galera Caiu a 5 em 7 Uma aqui nós ripou Uma aqui Eu vou vender a 5 em 7 E vou ficar cacado Tudo bem, tudo bem Vou abrir uma só Que uma só dá mais lucro Do que abrir duas Vou abrir só mais uma E vamos ver aqui Qual que é a boa Se a gente ganhar uma faca aqui Ai, ganhei mais uma 5 em 7 Essa 5 em 7 é terrível, cara Mas ela vem boa, rapaziada Vem com o costume da faca Aqui nessa caixa Essa caixa aqui Se você tiver dinheiro pra abrir ela, mano E se você fizer isso Abria Olha, mano Que isso Que azar Eu acho que é porque eu peguei uma skin Tão rara nela Que ela tá me zicando agora, velho Mas vamos lá Vou abrir mais uma Vou abrir mais uma Se der uma skin legalzinha Já tá valendo Já deu uma vulcão ali, né, velho Olha, tá dando só ela, mano Ave Maria Ave Maria Nós estamos dando uma ripadinha aqui Mas sabe o que é o mais interessante? Que na hora que paga, paga bem Vamos abrir duas, então Duas Toma Vamos ver se vai pagar uma coisa boa aqui agora Vamos ver se vai pagar uma coisa boa aqui agora Não é possível que vai vir 5 em 7, né, mano? Boa! Falei, vem faca, mano Eu falei, cara Eu falei, rapaziada Nossa, mano Olha lá 300 dólares Uma flip Lore, velho Eu tô falando pra vocês, galera Que essa caixa aqui, mano Essa caixa aqui é diferenciada Eu vou abrir mais uma, velho Meu Deus, rapaziada Essa caixa aqui é diferente demais, velho Olha lá Ela paga aqui Tudo bem Mas ela traz skins muitos top pra você, mano Ela traz skins muito top, mano Olha lá, velho Peguei uma faquinha braba Duas a casinha Monstra Eu vou pôr todas essas faves em 7 aqui No 10x Será que pega um 10x agora? Se pegar um 10x agora Que eu tô precisando muito de um 10x, mano Pra gente fazer um profit bem sinistramente sinistro E mentira que pagou Mentira que pagou Olha, quase que pagou, rapaziada Um pouquinho mais pagável, velho Vou pegar essa daqui de 50 dólares Vou tentar fazer 2x com ela 2x Vou pegar essa ursos Vou pegar essa Vou tentar pegar essa classic knife aqui Vou tentar colocar o roll pra esse lado aqui Das últimas vezes Ai, perdi Perdi, perdi, perdi Se eu tivesse deixado aquele lado eu ia ganhar Mas, né, eu perdi, rapaziada Se eu pôr 2x aqui, infelizmente, eu vou só, né Só se ferrar Então Eu vou tentar colocar aqui 150 dólares Que a gente já começa lucrando, né, rapaziada Vou pegar essa skinzinha neles aqui E dale E dale Nossa, se eu tivesse deixado do outro lado De novo eu teria ganhado Mas, tá bom, rapaziada Tá bom Se eu fosse vender aqui agora Eu estaria no lucro por causa da faca A faca foi extremamente cara Então, rapaziada Espero que vocês tenham gostado, tá Deixa o like Se inscreva no canal Um grande abraço pra todos vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje Vou tentar trazer mais conteúdos assim Pra vocês aqui do Keydrop Então acompanha o canal de NXSGO, fechou Pra gente estar postando bastante vídeos assim Pros senhores, fechou Um grande abraço Valeu, falou Fui Tchau 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 Tchau